Música Não! 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 Vá! 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 7E8 Vá! 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 Tá bom, né? Que arrepio! 8, 9, 10, vai, 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 vai 8, 9, 10, mais uma Vai, meu filho, na perna Vai, 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 vai Vai, Niko 8, 9, 12, 12 10, não dá outra só na 12 11, sozinho Vai na dança 7, a última, a última Vai, 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 vai Amassou, não larga, não larga Não larga, não larga Ai, que trem da rua, meu Deus do céu É merda de piada He needs some milk Emotional damage É merda de piada É merda de piada Abertura Abertura I'm just gonna make you look sexy you know Muscles are sexy Muscles are sexy God have mercy up for ass Whoo . . . . . . . . . hehehehehehehehehehehehehehe PUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM UN RÄHH NÃO MÁSmy Râh NÃO MÁSY Aplausos Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso?